MÚSICA MÚSICA É o canal Tuduk do Red Canto, é o torcedor do Paraíba, aqui está quase. Tuduk do Red Canto, é o torcedor do Paraíba, aqui está quase. Tuduk do Red Canto, é o torcedor do Paraíba. Tuduk do Red Canto, é o torcedor do Paraíba, aqui está quase. Tuduk do Red Canto, é o torcedor do Paraíba, aqui está quase. Tuduk do Red Canto, é o torcedor do Paraíba. Tuduk do Red Canto, é o torcedor do Paraíba, aqui está quase. Paraíba, joga Paraíba. Paraíba, joga para o Paraíba. Tuduk do Red Canto, é o torcedor do Paraíba. Tuduk do Red Canto, é o torcedor do Paraíba. Estame para o Red Canto, é o torcedor do Paraíba. Tuduk do Red Canto, é o torcedor do Paraíba. Obrigado.